Música Então, quero chamar agora a professora doutora Maria Heloísa Famadantino, ela que é docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pedagoga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e tem experiência na área de Educação, Educação Especial, atuando principalmente nos seguintes temas, deficiências, políticas públicas, inclusão social e escolar. Por favor. Bom, bom dia a todos, a todas. Eu quero primeiramente agradecer o convite na figura da doutora Renata Tiburiçá, que eu tenho a honra de ter como amiga, parceira de vários trabalhos e orientanda de doutorado. Já foi orientanda de mestrado e eu só tenho a agradecer o privilégio de ter a Renata ao meu lado durante esse processo todo, né, do mestrado e doutorado dela. Eu não sou especialista em formação de professora, já adianto para vocês, e eu vou falar do lugar de especialista na área da Educação Especial, porque eu sou histórica, né, eu sou habilitada em deficiência intelectual, na época deficiência mental, pela Universidade de Mackenzie, que foi, eu vou mostrar para vocês, a primeira, enquanto universidade, a primeira instituição a implantar habilitação específica para a área da deficiência, no caso, a deficiência intelectual. Eu vou passar, né, por algumas questões históricas, porque eu acredito, né, que o fato de termos a história, né, como referência, né, e poder recorrer a essa história, pode não ser um caminho mais curto, mas com certeza é um caminho, me parece, mais seguro para entender, né, o presente e até prever, de certa forma, o que vem pela frente, o futuro, né. E a gente tem aí, em termos de história, né, a formação, né, do pedagogo, que é objeto aqui das nossas discussões no âmbito das salas de apoio, né, nas salas de recursos multifuncionais, etc. Então, a história da pedagogia no Brasil é recente, ela é de 1939, vocês vão falar, é recente, né, você acha recente, em termos históricos, sim. E ela, na ocasião em que ela foi instituída, né, como bacharelado, né, pelo decreto 11.090 de 1939, ela não mantinha e não tinha, né, em nenhum momento, nenhuma disciplina voltada à educação especial. Até porque, né, nessa época, as pessoas com deficiência eram tão invisíveis na nossa sociedade que justifica o fato de não, da preocupação no curso de pedagogia não estar voltada a essas pessoas. Acreditava-se até que, em tendo deficiência, as pessoas eram passíveis para o processo de escolarização. Isso ficou num passado que ainda é recente, quando eu digo 39, porque a história, os movimentos sociais são muito lentos em relação aos anos que passam. A gente está vendo aqui o processo de inclusão que já foi implantado há um tempo, ainda com questões tão complexas e tão difíceis de serem resolvidas, né. Durante o processo de formação do pedagogo, né, era apenas dirigido ao bacharelado, e o diploma de licenciatura, na época, demandava outras disciplinas didáticas e tal para que o professor pudesse ser licenciado. Aquele modelo 3 em 1 antigo e tal. E assim se manteve, né, a formação do pedagogo durante todos esses anos até a primeira lei de diretriz e base da educação nacional de 61. Portanto, foram 20 e tantos anos, acho que, é, fazendo as contas, acho que mais de 20 e tantos anos, uma formação do pedagogo generalista, portanto, e formado, basicamente, no bacharelado. Bom, a lei 4.024, de 61, né, passa a exigir do curso de pedagogia uma nova estrutura, aí com duração de quatro anos, englobando licenciatura e o bacharelado. Mas manteve o caráter generalista ainda dessa formação. A reforma universitária de 68 vem trazer para a gente a possibilidade do professor, do pedagogo, da formação do pedagogo, se dar no modelo de especialidades. Então, com a possibilidade de ter um núcleo comum e algumas especialidades, e isso fixando conteúdos específicos e tal. E aí começam as habilitações, né, em orientação educacional, administração escolar, supervisão escolar e etc. Mas ainda nessa época não existia nenhuma habilitação em educação especial. A partir, né, da década de 60, começa a aparecer, é quando a educação especial passa a ter um papel, né, um papel na sociedade, né, a universidade começa também a oferecer cursos, no caso, a primeira universidade a oferecer curso de extensão, na modalidade extensionista, foi a Universidade Federal de Santa Maria, que depois veio implementar, implantar cursos de habilitações em deficiências e mestrado, doutorado nessa área, inclusive. A educação especial, então, em nível superior de formação de professores se dá a partir de 72, com o primeiro curso na habilitação em deficiências mentais no país, que foi em Franca, né, numa faculdade ligada à pestalose, que já era uma instituição também voltada ao cuidado das pessoas com deficiência. Então, já tinha esse, essa preocupação de atender as pessoas com deficiência. E ali foi o primeiro curso de pedagogia com habilitação em deficiências mentais. E a segunda foi o Mackenzie, em 73, com habilitação também em educação especial, deficiência intelectual. E quando eu disse que sou histórica, eu sou da segunda turma de formados nessa habilitação. E tenho pra mim, que fez a total diferença no meu processo de atuação profissional, a habilitação realizada. Tenho muito respeito pela habilitação que eu tive a oportunidade de fazer e que me trouxe o estar atuando até hoje. Essa é uma questão bastante discutível, né? Porque quando se pensa em um movimento de inclusão, se pensa no movimento imediato de exclusão das habilitações. que parece ser uma contradição, mas a gente vai falar um pouquinho dela mais pra frente. Na sequência, outros cursos superiores foram implantando duas habilitações, a Católica de São Paulo, na Autocomunicação, ligada ao DERDI, que é a instituição que atende, até hoje, deficientes da Autocomunicação, a Universidade Católica de Campinas, a Universidade de Mugia, e assim por diante. Outras tantas habilitações foram sendo implantadas ao longo dos anos. E a formação de professores na década de 90 vai se caracterizar pelos institutos de formação superior e pela diversidade e flexibilização da oferta de cursos de formação. Passam a ser oferecidos cursos normais superiores, cursos especiais e à distância, de modo a atender a crescente demanda pela formação superior. A democratização da escola, a necessidade de um maior número de professores formados. Então, aligeirou-se, de certa forma, a formação desses professores em outros espaços que não os espaços anteriormente destinados à formação do professor no curso de pedagogia. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vem a assinhar esse debate em torno desta dicotomia entre professores generalistas e especialistas. E essa é uma questão que está posta, porque quando estamos aqui juntos ouvindo as dificuldades presentes hoje nas políticas de atendimento educacional especializado, me parece que a formação do professor é o norte ou o veio central também dessa discussão. Faltam professores especialistas, faltam condições de um trabalho pedagógico mais direcionado às diferentes deficiências e à especificidade das deficiências que compõem a educação especial. e aí esse é um espaço de conflito. Porque quando a gente pensou e começou a se pensar na educação inclusiva e ela começou a ser implantada, imediatamente foram excluídos os cursos de formação específica. e a história entre avanços e retrocessos caminha em ciclos que acompanham os movimentos internacionais como já foi falado pela doutora Renata e pelos que me antecederam. E esse movimento de inclusão parece que tem uma questão que parece, não, é bastante ideológica e muito mais que lógica, no sentido de que para ser inclusiva a educação não pode ter especialista. Então, tem esta configuração. E no meu ponto de vista é justamente ao contrário. Então, eu não tenho uma tendência a ser retrógrada, embora tenha idade para isso, mas a questão que se coloca hoje e que eu tenho nos meus trabalhos que eu venho conduzindo e acompanhando, esse impasse. Os professores se dizem incapazes ou não preparados para assumir as funções dentro da sala de recursos, muitas vezes, porque nem todos têm preparo para isso, a gente está vivendo um tempo de um arranjo para que essa educação se dê, educação inclusiva se dê nas salas de apoio pedagógico e as salas de aula regular com professores que também não têm nenhuma familiaridade com as questões afeitas à área da educação especial e ao público alvo da educação especial. E assim, a partir de 2008, todas as limitações foram extintas, a partir então das diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia. E fica, então, eu acho que fica esse nó a ser desatado em termos da formação. E aí, algumas questões que foram levantadas dirigidas ao representante da Secretaria de Estado justamente no sentido da formação dos professores. A formação vem sendo realizada, mas a gente sabe que de forma ainda pouco consistente para que sejam realmente conferidas as condições necessárias para o trabalho de um atendimento pedagógico especializado, um atendimento educacional especializado, até porque quando se fala em necessidades educacionais especiais, desse público-alvo da educação especial, estamos falando em tantas possibilidades de necessidades apresentadas quanto são o número de alunos que a gente atende. Então, como é que eu posso dar conta, no mesmo espaço, no mesmo tempo, muitas vezes, de atender alunos com demandas tão específicas, demandas educacionais, demandas pedagógicas, demandas comportamentais e assim por diante, como é que eu vou dar conta de atender esse público sem uma formação que contemple quem são essas pessoas que apresentam as necessidades educacionais especiais pela deficiência que ela apresenta ou pelos transtornos do espectro do autismo ou pelas altas habilidades, enfim. Então, a gente tem aqui, eu trouxe, a resolução de 2009 que vai descrever as atribuições do professor de AEE. E aí, eu fiquei pensando, a gente fica pensando, dentre outras definições, o que essa resolução traz é a atribuição do professor de AEE. E aí, vendo as atribuições do professor de AEE, a gente fica pensando, como é que esse professor pode dar conta de atender a tantas demandas com uma formação muitas vezes não direcionada, sem uma diretriz específica para que essa formação possa acontecer. ele vai ter que identificar, elaborar, produzir, organizar os serviços e recursos pedagógicos de acessibilidade. Como? Ele vai elaborar, executar o plano de atendimento educacional especializado, organizar o tipo e o número de atendimentos, acompanhar a funcionalidade dos alunos, que é uma outra questão que está posta hoje na nossa, até na nossa compreensão sobre quem são essas pessoas com deficiência e elas devem ser entendidas pela sua funcionalidade, não só pela deficiência que compõe, portanto, trazendo para essa compreensão o entendimento do entorno dela, não só das condições intrínsecas, mas as extrínsecas também, estabelecer parceria com áreas intersetoriais, orientar professores e famílias, ensinar a usar tecnologia assistiva de forma a ampliar as habilidades funcionais dos alunos, estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum. E aqui eu vou deixar uma provocação para que a gente possa depois conversar. Quando eu penso em atendimento educacional especializado, da forma como ele está sendo, como ele foi construído por essa política, me faz lembrar a vivência anterior das salas das salas especiais das escolas estaduais. Eu não sei se essa configuração não está de alguma forma reproduzindo esse modelo na medida em que é uma questão é uma questão uma provocação. Na medida em que os professores da classe regular estão separados e não são professores da educação inclusiva. Porque se eu penso em educação inclusiva e tenho como modelo de educação inclusiva atendimento educacional especializado, eu excluo dessa educação inclusiva a figura do professor da sala regular. Então, eu gostei muito de ouvir a Keisiane e a proposta da professora Mendes e a partir do observatório de novas possibilidades de se pensar essa inclusão. porque da forma como ela está tentando se cristalizar eu tenho muito medo de um retorno ao passado e de que ela continue se configurando nos espaços não privilegiados das escolas. Embaixo das escadas como eram as casas especiais e assim por diante. de um espaço não privilegiado dentro da escola. Aqui vai, então, o meu desejo de que isso não se realize. Eu já falei que se configurar quem são esses alunos com necessidades educacionais especiais, eu vou aqui passar rapidamente porque o tempo já está esgotado mas a formação a proposta das diretrizes para a formação de professores vai se construir pretende se construir em sintonia entre a formação de professores e os próprios prescritos pelo que nos traz a lei de diretrizes e bases as normas instituídas nas diretrizes e bases e as recomendações constantes nos parâmetros curriculares nacionais. E aí, é uma outra provocação me parece que talvez por priorizarmos uma vertente muito mais ideológica que lógica a educação inclusiva foi implantada com muitos, 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 muitos dificultadores. Eu acho que foi implantada e não sou contra, pelo contrário, acho que ninguém em sua consciência seria contra esse movimento inclusivista para todos, mas ainda estamos vendo e eu tenho visto no trabalho que faço diretamente nos municípios, nas classes em carne e osso, com os indivíduos em carne e osso que estão sofrendo ainda condições de não atendimento às suas necessidades em função de uma implantação desta política muito mais ideológica do que lógica. Não fosse assim, não teríamos de pronto terminado com as habilitações e com as formações específicas para os alunos, para os professores que irão dar condições para esses alunos aprenderem. Então, eu acho que a implantação foi bem-vinda, é bem-vinda, mas a tarefa que nos traz aqui e esse desafio que vem nos acompanhando ao longo dos anos tem sido nos mostrando o quanto poderia ter sido diferente se ela tivesse sido pensada também de forma diferente. Não acredito que a única possibilidade de atendimento educacional para esses alunos seja o AE, da forma como ele está sendo construído. E me parece que, então, pensar outras possibilidades é o mote que nos cabe aqui discutir. eu tinha deixado algumas perguntas, trazido algumas perguntas com relação à formação de professores, quem são realmente os alunos com necessidades educacionais especiais, será que sabemos como realmente funciona o atendimento educacional especializado e quais as diretrizes orientadoras das práticas pedagógicas. E eu tinha pensado em trazer alguma coisa que a Keyziano já trouxe, mas que eu vou apenas dizer que quem poderia responder essas perguntas são os pesquisadores do Observatório Nacional de Educação Especial encampado e coordenado pela professora Mendes, que se encontra aqui, que vai ter oportunidade de falar. Eu acho que já ouvimos a Keyziano que trouxe alguns resultados desse trabalho que tem sido para mim uma referência para todos os demais trabalhos que eu venho desenvolvendo e para pensar essa perspectiva da educação inclusiva tendo em vista o atendimento educacional especializado. Aproveito para te agradecer o presente que você nos dá com esse trabalho e é um trabalho que acho que todos aqui presentes deveriam conhecer na medida em que traz o reflexo no ICRU de uma parcela que pode ser generalizada para todo o Brasil em termos dos atendimentos educacionais especializados e da educação inclusiva tal qual ela está existindo. Eu fico por aqui, não vou passar então o resultado dos trabalhos da pesquisa da professora NICEA porque a Reisiano já nos trouxe aqui brilhantemente. Eu agradeço a participação de vocês por estarem aqui me ouvindo e a gente fica aqui esperando o debate que vai ser quente. Obrigada, professora Eloy. Realmente, para mim, é um prazer tê-la aqui para poder nos brindar realmente com essas questões que eu acho que a gente precisa refletir para que a gente possa evoluir, pensar em alterações e mudanças. Obrigada,